Ai 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 ai!! Ai 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 calma orousating Eu odeio esse canal Não dá hier 마음 problem Dead Opa, aqui é o Piro Conte, e esse é mais um viracêntese de Terraria, bichão. Estamos aqui jogando na versão mobile para Android, maninho do céu. Vamos lá, o episódio aqui, galera, se resume ao quê? A matar o muro de carne, em português, que é o Wall of Flesh, basicamente, em inglês. Vamos lá, galera. Vocês estão botando fé em mim? Eu não estou botando fé em mim, não, velho. Eu não sei se eu vou conseguir. Primeiramente, no último episódio, nós conseguimos, graças às dicas dos inscritos, a fazer a charanga, que é um super arco e flecha. Vou comprar mais flechas aqui, porque eu torcei dinheiro agora. Acabou o meu dinheiro. Dei poção, não tem nada. Poção eu vou pegar, porque eu tenho lá no meu estoque, e vamos embora, velho. Vamos que vamos, e seja o que Deus quiser, sem conversa, sem nada, mano. Vamos lá. Cadê aqui, velho? Cadê o... Já confundi tudo aqui, ó. Tem 300 negócios de poção aqui, velho. Vamos lá. Vamos simbora. Vamos cair aqui. Opa. Só não vai morrer, né, bicho? Olha, já está tomando dano. Tem um zumbi aqui dentro, velho. Como que ele entrou aqui? Como que esse zumbi entrou aqui, velho? What the fuck? Oxe, sai, sai pra lá hoje. Bem louco. Beleza. Enquanto a gente vai descendo aqui, né, o túnel, o nosso túnel aqui, já vamos pensando as consequências aqui que... Ai, vão ser, vão ser... Ai, caraca, velho. Vai ser fogo, velho. Bom, vou indo pra direita aqui, que eu sei que é onde o caminho que eu fiz aqui. Tá, galera? Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Sai pra lá, sai pra lá. Já vamos... Deixa eu tirar esse buraco aqui, tá? Tá. Tá defeituoso aqui, pronto. Arrumamos aí. Deixa eu chamar o meu companheiro, o meu pet aqui, que vai me ajudar nesta missão. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, galera. Galera. Opa, vou precisar disso aqui sim, velho. Quanto mais flash, é melhor. Vamos lá. Tem coisas pra quebrar aí? Não sei se tem coisas pra quebrar aí. Vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Vou ter que subir, descer. Não lembro o que eu fiz aqui, velho. Achei que eu tinha feito o mapa aqui, tudo certinho. No momento, esse bicho tá... Mano, morre, só morre, vai. Só morre, só morre. Caraca, mano. Um monte de bicho chato do meio do nada aqui, velho. Isso aqui era pra tá aberto, hein. Não lembro o que eu fiz aqui. Vamos lá, vamos preparar um chãozinho aqui básico. Tem chão aí, tem tijolo. Vamos pegar esse tijolo aqui. Eu achei que eu tinha feito aqui o chão certinho. Faltou uma parte aqui, hein. E já veio o cara já me trazer mais humano aqui, velho. Beleza, obrigado, hein. Vamos lá. Beleza. É, eu acho que foi mais ou menos aqui que eu já pensei em fazer a parada, velho. Vai ser aqui, galera. Vai ser aqui, é agora. É agora, é agora. Ai, 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 agora, é agora. Eu até ganhei uma florzinha. Nem lembro se eu tinha essa flor aqui, mano. Reduz os danos sofridos ao entrar em contato com a lava. Agora é tarde demais que eu não vou usar isso aí, não. Vamos lá. Barulho de lava pra caramba. Parou de cara, coronou. O guia morreu. Tá saindo da jaula o monstro, foda. Eita, pelga. Tá vindo, tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo o bicho. Eita, pelga. Já tomei um monte de dano, já. Vamos lá, cadê ele? Aqui, tá aqui. Deixa eu começar com a espada. Vem pra cá, filha da mãe. Ai, ai, ai. Já ficou um monte de coraçãozinho no chão, já. Vou, vou no braço, vou no braço. Já vou começar a atirar no zóio do filha da mãe. Vomita em mim não, filha da mãe. Ai, ai. Pegar coraçãozinho aqui. Ai, ai, ai. Nossa, deu um combo agora em mim. Vai tomar no zóio, vai tomar no zóio. Ixi, isso aqui não foi um bom lugar, não. Tá meio fechado, tá meio fechado, galera. Vou ter que sair daqui. Meio fechado, vem pra cá. Olha lá, é tiro, é tiro. Tô tomando tiro pra caramba. Eita, pelga, mano. O que aconteceu? Não sei. Consegui, galera. Consegui. Eu acho que eu consegui. Vamos lá, calma aí, calma aí. Modo difícil. Destruir altares demoníacos. Abençoar o mundo com minérios cada vez melhores. Tome cuidado, porque os inimigos ficaram mais fortes. Ou seja, a gente vai partir pro modo difícil. Eu consegui. Pare de carne caiu em combate, galera. Os espíritos antigos da luz e das trevas foram libertados. É, bichão. Conseguimos destruir. Caraca, esse arco fez a diferença, galera. Faça esse arco aqui, que ele fez a diferença, hein. Tem até uma minhoquinha ali, velho. Jogada ali. Opa, temos a espada aqui do Final Fantasy, velho. Eu adoro essa espada, mano. Agora eu preciso fazer um negócio pra subir ali, velho. É, tá difícil, hein. Olha, já temos o martelo do Thor aí. Caraca, mano. Deixa eu fazer aqui o negócio aqui, porra. Calma aí, bicho. Como é que eu vou subir aí? Abre aí. Aê! Que minera é isso aqui? Tijolo demoníaco. Olha que coitado, velho. Segurando o bonequinho todo torto aí. Aê, galera. Conseguimos, hein. Nossa, foi easy, hein. Foi easy, hein. Já tá no modo difícil. Já tá aparecendo esqueletos com armadura aqui, ó. Olha isso. Olha o Appellation. Olha o Appellation. Cinco anos pra matar o bicho, mano Vamos lá, pera aí, calma, calma Calma Implacável lâmina do batedor, dá 53 de dano Já, vamos trocar aqui, velho Recuo muito forte na velocidade média Mas eu adoro essa espada aqui, mano Adoro ela, vou tentar alterar ela depois Pra tentar deixar a velocidade mais rápida aí, velho Eu adoro essa espada aqui, mano É a espada do Final Fantasy, velho Bota aí, bota o desenho pra vocês verem aí, ó Só uma tá matando os bichos agora, mano Beleza, o que nós temos aqui? Temos também O pesado de Power Hammer 30 de dano, velocidade média Forte, 80% de força de martelo Forte o suficiente pra destruir altares demoníacos Vamos colocar aqui No nosso, aqui no lugar do nosso Aqui era 30, quanto que era o nosso? 26, não chega nem perto, hein, velho Parabéns, temos novas armas aqui Um arco Nossa, esse arco aqui Foi excelente pra combater, cara Não precisava nem de magia aqui Vou jogar essa magia já fora aqui Que eu nem preciso dela Porque esse arco aqui Foi excelente, excelente Beleza, vamo lá Eu queria esse tijolinho aqui Pra fazer mais casas lá, mano Gostei desse tijolo aí, velho Vou roubar todo esse tijolo aqui Pra fazer casa lá Vamo lá Vou roubar tudo Porque eu vou levar pra minha casa Ui Já tem Olha o tamanho Dos filha da mãe que tá vindo agora, velho Vamo voltar pra base Vamo voltar pra base Beleza Voltamos aqui pra base O bicho tá atirando todo mundo agora O que que você tá atirando? Só em Slime Vamo pegar aqui o nosso Nosso imposto aqui, né Basicamente Vamo lá Eita, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Vamos depositar nosso dinheirinho aqui Nosso rico dinheirinho Minérios Eu tenho minérios Tenho cristais pra depositar E dinheiro Tem dinheiro aí Vamos depositar dinheiros 21 moedas de ouro Ai, que felicidade Que felicidade Beleza O que mais nós temos aí, mano? Tem muita coisa, velho Deixa eu dar uma Esvaziada no inventário E já volto Bom, galera Estamos aqui Vamos lá Voltamos aqui Já vendi as minhas Minhas gemas Aqui Minhas gemas Não, é É geleia Já vendi as geleias Alguns personagens Estão colocando coisas novas Aqui já O velho já tá com Discoteca aqui Pó de ouro Eu acho que é Coisa do modo difícil Eu não lembro também Que eu sou meio esquecido, tá, galera? Bom, o guia já voltou aqui de novo Vai morrer, guia Vai morrer, hein? Vai morrer, hein? Vai morrer O guia já voltou aqui de novo É... Vamos ver se a gente consegue Enfrentar o muro de carne novamente Aí pra gente tentar pegar Outros itens, tá, galera? Voltamos aqui, galera Tem flecha pra caramba No meio do caminho aqui Que ficou Flecha espectral Olha isso Tanto que sobrou, velho Um monte foi pro saco aqui, mano Vamos lá A gente... Vamos ver mais ou menos A altura que a gente matou ele Olha, tem coraçãozinhos aqui Ai, que beleza Então, ó Já chegamos Já chegamos É... A gente não joga aqui Na versão mobile Eu tô mal acostumado Eu falei Nossa, vou jogar ele aqui na lava Não, na versão mobile A gente só consome ele, galera Não precisa de lava Clicou nele Já era Já chamou o bicho, mano Beleza? Deixa eu chamar meu companheiro aqui E vamos lá Vamos lá Vamos lá que o flash de novo Tá vindo aí Tá vendo aí o muro de carne Agora eu tô bem mais forte Tô bem mais forte Pode vir Pode vir Que eu vou no braço Pode vir O guia já nasceu Já Dá pra chamar outro muro de carne Até, tá? Vem, mano Sobe, não Vem aqui, filho Tô aqui embaixo Aqui embaixo tem que ir Não é em cima, não Tomar cuidado Pra ele não me sugar Esse bicho aí Vem, filho Aqui embaixo Esses bichinhos dele Chama Ofaminto Vé Pode vomitar Vou dar uma espada No olho dele No braço No braço No braço Sobe não, mano Chega aí, velho Chega aí Hora de usar Nossa flecha Subi na cordinha Subi na cordinha Pula Quase Eu achei que ia morrer Agora Rapaz Quase no mesmo lugar Mano, eu gelei agora Achei que ia ser Golido pelo bicho Caraca, mano Vamos lá, galera Ele não tem nenhum item Exclusive Que eu saiba Na versão mobile Mas ele pode Deixar cair troféus E muito mais Tá bom Vamos ver que a gente Pode ter conseguido Ganhar aqui Ó, a gente ganhou Emblema, hein, galera Ganhamos emblema, hein Calma aí, minha gente Calma, minha gente Calma, vamos devagar Ganhamos emblema, hein, galera Olha só Sortudo emblema do guerreiro É, e aí Vamos enfrentar ele de novo Vamos enfrentar ele de novo Sem subir, sem nada Vamos lá, vamos de novo Vamos na porrada mesmo Vamos que vamos Então vamos que vamos Vamos chamar ele aqui Vou me arriscar um pouco Vou chamar ele aqui mesmo, galera Vamos lá Cadê? É, aqui Tô com pouca flecha, tá Tô me arriscando muito Seja o que Deus quiser Tô me arriscando muito, acho Vou deixar só um espaço Aqui pro inventário Beleza Tem espaço vago ali Tem espaço vago Vamos lá Chamei ele aqui Vamos ver se ele vai vindo aqui Ahn Ele tá vindo de lá Lascou, véi Não vai ter espaço Não vai ter espaço, galera Mano, como é que eu vou fazer agora, véi? Você vai morrer Mano, não vai ter espaço Pra ganhar dele, véi Eu chamei do lado errado Ah, meu Deus do céu E agora? Ai, ai, ai Mano, uso Vou ter que usar o arco Tudo Coraçãozinho Coraçãozinho Desce aqui, filha da mãe Usa a flecha, véi Galera, não vai ter espaço Ele me puxou Ai Me puxou lá pra cima Lascou, lascou, lascou Caraca, velho Caraca, velho Eu achei que ia cair na lava agora, mano Meu Deus do céu, velho Vocês viram isso, velho? Vocês viram isso? Eu quase caí na lava, mano É sério, eu já tava É sério, eu já tava... Ai, caraca, velho Eu tava desistindo já, mano Que que foi isso, velho? Meu Deus do céu Eu acho que foi um dos melhores combates com o muro de carne que eu já tive, velho Foi muito emocionante, mano Muito emocionante mesmo, velho Ai, filha da mãe Pô, mano, vocês são chato, hein, velho Olha isso, mano Parece 200 de uma vez só, velho Consumi ele, acordei e já tá vindo de lá Já vou usar o arco Isso, atira pra cima, mesmo Seu burro Ai, ai Cuidado pra não puxar pro te da tela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu e ele morrer Que que aconteceu, velho? Olha isso, mano Que que aconteceu, mano Eu não sei nem como que eu matei ele, velho Foi meu pet, mano, que matou, mano Caraca, velho Deixa eu aproveitar aqui Esvaziar o inventário pra buscar o resto lá, mano Caraca, que combate com o muro de carne, mano O muro de carne, o cara é o bicho, velho Meu Deus, mano Bom, vamos lá, gente, olha só que felicidade, galera Olha só que felicidade Vou colocar aqui Mais um troféuzinho pra nossa coleção Do muro de carne É isto mesmo Vamos lá Eita, que a gravidade tá me jogando pra cima aqui Deixa eu dar uma organizada no meu inventário aqui Vamos guardar aqui nossa espada Que foi muito bom, mas a gente já Já dispensamos ela aqui, né, galera Esta magia aqui eu não vou usar mais Já tá imune Que eu já consigo, acho que já matar o coelho Já com outras magias, né Essa aqui Já dispensei 11 Nossa, ela é mais fraca até que essa aqui, mano Caraca Bem ruinzinha ela, hein Vamos lá O que mais aqui? A gente pode esvaziar aqui Eu tenho que vender o martelo Este martelo aqui é o mais forte Vai lá pra cima Ah, não, tem o 3 agora Preguiçoso Este aqui é melhor Tenho dois aqui pra vender Dois pra vender O moedor de carne aqui Cadê o martelo do moedor de carne? O martelo É aqui O martelo é aqui, gente Calma aí Isto, ele entra aqui Com o melee Né? Vamos colocar aqui nossa categoria 42, 38, 26 de dano Ele fica só aqui Vai ficar nessa ordem aqui Olha o tanto de arma já melee que eu tenho, velho Tô colocando na ordem de Pra quem acompanha a cena, né? De ordem de dano, né? 9, 10, 12 E vai até, ó 42 É a mais forte aqui, tá? Vamos lá É... Beleza Beleza, beleza, beleza Vou vender alguns itens aqui Depois eu tenho que voltar lá embaixo Pra pegar o meu Restos dos meus itens lá, mano E aí, velho O cara tomou dano Ixi Armadura possuída Pulou a minha armadilha Como assim? Filha da mãe Não vai atacar os caras, não Armadilha possuída Pulou a minha armadilha, velho Vou ter que trocar armadilha já Tô até vendo, hein? Estou até vendo Eu vou ter que colocar mais lava também, né, mano? O que apareceu a mais aqui? A magia? Uma poção de magia? Não sei Tem, tem a mais aqui Vamos ver aqui Tá todo mundo escondido aqui Nenhum item diferente Nenhum item Netenara É, não posso esquecer que O negócio tá muito difícil, velho Esqueci de guardar meu dinheiro, galera Pera aí, deixa eu guardar meu dinheiro 32, hein? Acho que já vai dar pra comprar depois, velho Acho que vai dar já Bom, vamos lá E aí, mano? Beleza? Beleza? Bom, já vai começar a receber mais essa poção Então essa poção eu vou vender Ah, bom, eu vou vender Isso aqui eu vou vender Vendi praticamente quase tudo Os martelos aqui agora 66 de prata? Pô, podia pagar um pouquinho mais, né, mano? Caraca, velho Olha, dois de ouro o emblema, mano Eu tenho mais um Mais um carinha aqui Ah, será que a gente arrisca, velho? Ih, já tá vindo fantasma já Assobração Eita, nós, hein? Tô até vendo isso aqui Tô até vendo, hein, galera? Ai, não tava gravando Não gravei a última morte Sim, não gravei Eu tô com dois troféus aqui Que eu vou vender Não gravei a última morte, galera Caramba, mano Você é burro, hein? Que burro Dá zero pra ele Mas a gente só matou ela Matou ela de boa E pegou isso aqui Pegamos mais um feiticeiro aqui Tá bom? Que eu vou poder vender Tá, galera? Esse aqui aparentemente é mais caro Então vou vender esse Beleza? Vamos vender isso aqui Pra ganhar um dinheirinho O Paul Hammer A gente já tem aqui um bom Vou vender este E aqui o troféu Já tenho aqui bastante Eu vou vender esse aqui Pra conseguir os ouro aqui, galera Fizemos um bom dinheirinho aqui, hein? Bom dinheirinho Bom dinheirinho Beleza? Lembrando então, galera Eu esqueci de gravar o final, mano Matando o bicho aqui Mas a gente matou essas últimas aí Foram emocionantes, galera Emocionantes demais, mano Bom Eu queria agradecer a vocês Chegamos aí aos 50k, né, galera? Chegamos aos 50k facinho aí Beleza? Graças a vocês aí Tá bom? Lembrando que Apresente o Terraria Pra seus amigos aí Apresente o canal do Pedro Conte Pra seus amigos aí Junto com vocês Vamos chegar aos 100k aí Com a ajuda de vocês Beleza, galera? Agradeço aí muito a vocês aí Tá bom? Que terem assistido A nossa série de Terraria aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe, né? Deixa o seu joinha O seu comentário Beleza? Vamos trocar uma ideia Nos comentários aí Tá bom, galera? Lembrando de compartilhar o vídeo Nas redes sociais aí, tá bom? Vou nessa, falou aí Tchau, tchau Olha, mano Você tem também da de ouro, fi Então é, então é rico, fi Agora a gente mata todo mundo Agora tá difícil o jogo Pra caramba Não quero nem ver, mano Quero nem ver Aqui na versão mobile, velho Sai daqui, Sobração Sai Só morre, rapaz